Olá, maravilindas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal Brechó Casa de Mãe. Preparamos aqui uma arara maravilhosa com garimpos lindíssimos, um mais lindo do que o outro, desde o primeiro até o último garimpo. Então, já te convido, fica aqui juntinha com a gente, vem, 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 pra mais um vídeo maravilhoso aqui no nosso canal Brechó Casa de Mãe. Maravilindas do meu coração, como que vocês estão? Desejo que todas estejam bem. Preparei, gente, uma luz improvisada aqui, por isso que vocês estão vendo a minha sombra aqui atrás. Estamos sem luz aqui desde ontem, tá? Eles estão trocando um disjuntor aí, que tá dando muito trabalho pra arrumar, e eu não poderia deixar de gravar esse vídeo novamente, que era pra ter sido ontem, só que a gente não conseguiu por conta da luz, e aí improvisamos essa luz aqui, mas tá ótimo, gente. A única coisa que vai ficar aparecendo é a minha sombra aqui atrás mesmo, tá bom? Deixei a porta aberta, então vai ficar um pouquinho de barulho. Mas, o mais importante é as peças maravilhosas, que vai desfilar aqui na sua telinha hoje. É isso mesmo, então não perca. Elis, mas como que eu faço pra fazer a reserva das peças? Vou mostrar as peças pra vocês, vou falar as medidas, tá? A peça que você gostar, você vai enviar no meu WhatsApp, que vai ficar aqui no cantinho do vídeo, já deixa adicionado aí, que fica muito mais fácil na hora que você precisar enviar a mensagem. Ou você pode me enviar o print também, tá? A peça que você gostar pode ser o print, ou pode ser o código da peça. Estando disponível, a gente faz a reserva, tá? A reserva é por ordem de chamada, então se você gostou da peça, não fique esperando o vídeo terminar, já envia antes, porque dessa forma você consegue, né, tem mais chances de garimpar a peça. A reserva também é feita mediante apagamento, assim que terminar o vídeo, você vai lá, já confirma o pagamento da peça, pra gente poder dar baixa na fila de espera, porque a mesma peça que você garimpou, geralmente tem outras pessoas aguardando por ela. Então é muito importante, você já confirma tudo bonitinho, a gente dá baixa já na fila de espera, e guarda na sua sacolinha, porque a gente trabalha também com sistema de sacolinha. Você vai garimpando e vai juntando um montante de peças lá, e depois a gente faz um envio só, ainda tem desconto no frete, gente. Olha só que maravilha, tudo de bom, né? Maravilhinhas no meu coração, já tava morrendo de saudade de vocês, tô muito feliz e muito grata por estar com mais esse vídeo lindíssimo, com garimpo topíssimo aqui pra vocês. Então vamos começar com a primeira peça de hoje, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar no WhatsApp, que a gente vai se falando, tá bom? Vou mostrar pra vocês a primeira peça de hoje. A primeira peça é uma calça, gente, lindíssima, a cara da elegância, começando pela cor dela, e olha que linda, é uma calça de linho com viscose, tá? Então é um tecido maravilhoso, ela tem os botõezinhos tudo encapadinho, gente, com o mesmo tecido da calça, é vermelha, as riscas aqui, com off-white de fundo. Ela é estilo uma pantacour, vai vestir um tamanho M, um tamanho 40, se você usa aí um tamanho 40, tá vendo, ó? Uma peça lindíssima, cintura alta, a cara da elegância. Ela é a nossa peça número 1, ela vai, gente, de 80 a 87 de cintura, de quadril de 96 a 100, e o valor dela tá 49 reais. Essa peça maravilhosa. Pra usar com uma camisa branca, uma t-shirt, vai ficar super lindo, um tênizinho branco também, vai arrasar nos looks. Vamos agora pra nossa peça número 2 de hoje. Gente, a peça número 2 de hoje é um blazer maravilhoso, de uma marca que eu amo trazer aqui pra vocês. Olha a peça maravilhosa que é esse blazer, gente, sério. Apaixonada por ele, é um blazer da Marfino, tá? Ele é um sarja com elastano, lindo, lindo, tá vendo? É esse vermelho, bem lindo mesmo, gente, ó, da Marfino. Marfino, ele é um tamanho, aqui fala que ele é um tamanho 48, mas ele vai vestir melhor aí um tamanho G, tá? Olha que lindo o botãozinho dele aqui, ó, tá vendo, ó? Todo personalizado com o nome da Marfino. Aqui, gente, não é bolsa, é só uma lapela mesmo, tá vendo, ó? E olha que lindo os botões que ele tem na manga, ó. Todo personalizado também com o nome da marca. Tem elastano, tá, gente? Fica lindo pra usar com uma calça de montaria, né? Fica perfeito também, uma calça de alfaiataria, uma saia, por cima de um vestido. Então, é uma peça que você vai usar muito. Sem contar que o vermelho nessa estação agora vai estar super em alta e ele não é um blazer quente, então você consegue usar no verão também, né? Se você trabalha, ar-condicionado. Ele é a nossa peça número 2, ele vai de 105 a 110 de busto e ele tá 59 reais, esse blazer maravilhoso, a cara da elegância, tá, gente? Da Marfino, lindo, lindo, lindo. Vamos agora pra nossa peça número 3 de hoje. Gente, a peça número 3 de hoje é um macacão maravilhoso, super fresquinho, super lindo, aquele tecido gostoso geladinho, aquela malha fria, sabe? Olha que lindo que ele é, gente, tá vendo, ó? Ele tem elástico na cintura pra dar uma modelada, tá? Na cintura, que aí você pode erguer ele e aí ele fica como se fosse duas peças, como se fosse uma calça, tá vendo, ó? E uma blusa. Ele tem, gente, deixa eu ver se tem bolsinho, tem sim, ó. Bolsinho funcional, ó, é um macacão longo, tá? O corte mais retinho, tem elastano, ele tem também essa amarração aqui. É uma peça nova, tá, gente? É uma peça nova, ele vai vestir aí um tamanho GG. Ele é a nossa peça número 3, ele vai de 112 a 117 de busto, de cintura de 92 a 99, quadril de 110 a 116, comprimento 154, e ele tá 46 reais, esse macacão lindíssimo. Bem levinho, bem gostoso pra usar no calorzão. Olha a estampa dele, que lindo, gente. Ficou perfeito a combinação do preto com o amarelo, ficou bem elegante, né? Vamos agora pra nossa peça número 4 de hoje. Gente, a peça número 4 de hoje é uma blusa linda, romântica, delicada. Eu achei super delicada, gente. Uma peça bem coringa também, ó. Tá vendo, ó, que linda que ela é? O legal dela, o diferencial dela é que ela tem essa golinha alta, toda caneladinha, ó, tá vendo? Muito linda e tem esse trabalhado de renda também por toda ela aqui nessa parte da manga. E olha que lindo aqui nas costas, gente. Toda linda essa rendinha delicada, um tecido canelado gostoso. Ela tem a plaquinha da marca aqui também, ó, tá vendo, ó, na cor prata. Muito linda, gente. Ela tem uma pedrinha de estrazo, ó, coisa mais linda do mundo. Uma não, duas pedrinhas de estrazo, ó, na plaquinha que é o logo da marca, né? Essa blusa é linda pra usar com shorts, com saia, com calça, com blazer por cima. Então, você consegue usar de várias formas. Tem bastante elastando. Vai vestir um tamanho G, tá? Ela é a nossa peça número quatro. Ela vai de 102 a 108 de busto. E ela tá 36 reais. Essa regata é lindíssima, maravilhosa. Pra vocês arrasarem no look. Gente, a cor dela é um off-white, tá? Vamos agora pra nossa peça número cinco de hoje. Gente, a peça número cinco de hoje é uma saia que eu também fiquei encantada por ela, de verdade. Eu amei a combinação das cores. O modelo dela, gente, olha que lindo esse modelo, esse recorte que ela tem aqui diferenciado, né? Ela tem esse bico mais alongado aqui na parte do cantinho, né? E ela tem também essa sobreposição de tecido, que dá esse caimento bonito na peça. Olha que linda, gente, essa peça. Ela é uma peça, gente, ó, a marca dela, a caca azul, tá? Ela é da Riachuelo, é um tamanho M. Tem elástico na cintura. Dá pra usar com tênisinho, vai ficar lindo. Uma sapatilha, uma sandália, uma t-shirt, uma camisa. Então, você consegue fazer looks lindíssimos com ela. Tem elastano. Uma peça muito, muito elegante mesmo. Ela é a nossa peça número 5, ela vai de 80 a 96 de cintura, de quadril de 97 a 101, comprimento 83. E ela tá 42 reais. Essa saia maravilhosa, super elegante, pra vocês arrasarem, gente, aonde vocês forem. Olha que linda. A cor dela é perfeita também, linda, linda, linda. Vamos agora pra nossa peça número 6 de hoje. Gente, a peça número 6 de hoje é outra peça também, assim, ó. Diferenciada e muito, muito elegante. Que é esse colete maravilhoso. Um colete alongado de tweed, tá, gente? O tecido dele é um tweed. O tweed, ele traz essa elegância pro tecido, né? Deixa a peça diferenciada que você pode usar. Por exemplo, esse colete você pode usar por cima de um vestido mais justinho. Você pode usar com uma camisa branca, uma t-shirt. Então, você consegue usar de várias formas. Olha que lindo esse detalhe que ele tem aqui do bolso. E deixa eu mostrar esses botões, gente, que é o que mais me encantou nele. Esses botões lindíssimos, tá vendo, ó? Todo em madre pérola, com detalhe dourado por todo ele. Então, você pode usar ele tanto fechadinho, ou você pode usar ele aberto também. Que fica super lindo, tá, gente? É uma peça maravilhosa, ó. Ele tem esse acabamento aqui por todo ele também. Descendo aqui também, ó. Lindo, lindo, lindo. Ele vai vestir aí um tamanho M, tá? Ele é a nossa peça número seis. Ele vai de noventa e sete a cem de busto. E ele tá quarenta e seis reais, gente. Esse colete maravilhoso. Lindo demais. É uma peça que é pra você ter pra vida também, gente. Olha esses botões. Top demais, né? Apaixonada por ele. Um tricôzinho também, ele por cima fica lindo. Maravilhindas, vamos agora pra nossa peça número sete de hoje. A peça número sete de hoje é essa t-shirt. Lindíssima também. Eu achei maravilhosa a combinação das cores, o desenho dela. Super linda. Aqui na frente, ela tem um tecido mais levinho, um tecido bem gostosinho. Aqui na parte de trás, ela é um viscolaicra, tá? Ela é um tamanho extra G, ó. É uma peça muito linda da marca Felipa, tá? Muito top mesmo essa peça, ó. Que dá pra você usar com uma calça nude. Vai ficar lindo uma calça preta, uma calça branca. Eu falo calça, mas pode ser saia também, tá? Então, ela tem elastano, porque ela tem o viscolaico aqui na parte de trás. É uma peça bem levinha e bem gostosa pra usar no calorzão. Agora também, gente. Muito linda essa t-shirt. Ela é a nossa peça número 7, ela vai de 112 a 117 de busto, e ela tá R$ 39,00. Essa blusa maravilhosa, gente. Super linda. Olha que linda a estampa, a combinação das cores dela. Perfeita, né? Então, se você gostou, já me envia lá pra você não perder. Vamos agora pra nossa peça número 8 de hoje. Gente, a peça número 8 é uma blusa também muito linda, super atemporal. Então, pra gente usar agora, né, essa mudança de estação, uma hora tá frio, uma hora tá calor. Então, às vezes, a gente sai de manhezinha com uma blusa, assim, mais levinha também. É bem gostoso, a gente consegue passar o dia, assim, com ela, né? Porque não é uma peça quente, tá? Essa blusa aqui é uma blusa da Marfino. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo, ó? Da Marfino, tamanho M. Olha que lindo o tecido dela. A gente tem essas cores aqui maravilhosas, ó. Ela tem uma manguinha um pouco morcego, né, que dá aquele caimento bonito na hora que veste. Então, você consegue usar aí tranquilamente com uma calça de alfaiataria. Pode jogar um blazer por cima, que fica super elegante. Ou usar só ela mesmo, com um cintinho, uma calça. Fica super lindo. Tem elastano, tá? Então, é uma peça que você vai usar muito, muito, muito. Ela vai vestir um tamanho M. Ela é a nossa peça número 8. Ela vai de 96 a 100 de busto. E ela tá 38 reais. Essa blusa lindíssima da Marfino, tá, gente? Ó, uma peça de alta qualidade pra vocês terem pra vida, tá? E uma cor maravilhosa. Linda, linda, linda. Vamos agora pra nossa peça número 9 de hoje. Gente, a peça número 9 de hoje é uma peça top também. Eu achei ele perfeito. Achei ele lindo. Aquele pretinho básico que toda mulher tem que ter no armário. É isso mesmo, gente. Olha que lindo que é esse vestido preto maravilhoso. A cara da elegância. A gente pode usar de várias formas, né? Deixa eu mostrar ele aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Ele tem esse detalhe lindíssimo aqui na parte de trás dele do zíper. Ele é dessa marca top aqui também, gente, ó. Aqui, fala que ele é um tamanho G, mas ele não veste G, não. Ele vai vestir melhor aí um tamanho M, tá? Ele é um vestido tubinho de moletinho, tá, gente? Um moletinho topíssimo, encorpado, ó. Maravilhoso mesmo. Ele tem também essa fenda aqui, ó, na lateral. Tem elastano, um tecido encorpado muito gostoso de usar. Dá pra usar, gente, de várias formas. Você pode usar ele sozinho, você pode usar ele com uma camisa por baixo, fazer uma sobreposição, fica lindo. Pode usar com uma camisa por cima, como se fosse uma saia. Então, você fecha e deixa a camisa amarradinha na frente. Pode usar com uma camisa jeans amarrada na cintura. Então, você consegue usar de várias formas essa peça, gente. É uma peça muito, muito coringa mesmo, sem contar a qualidade desse vestido, que é maravilhoso. Ele é a nossa peça número nove. Ele vai de 96 a 100 de busto, de cintura de 82 a 94, de quadril de 96 a 101, comprimento 102. E ele tá 46 reais. Esse vestido maravilhoso, lindíssimo, pra vocês arrasarem aí no look de vocês, tá bom? Vamos agora pra nossa peça número dez de hoje. Gente, a peça número dez de hoje é um blazer maravilhoso de lindo também. É um blazer com uma estampa de animal print. Essa peça linda, gente, fica perfeito no corpo, tá? O animal print, vocês sabem que nunca sai de moda. Você pode usar tanto no frio como no calor. Então, é uma peça super coringa pra gente ter no nosso armário também. Vai ficar lindo com esse vestido aqui também, dá pra você usar por cima do vestido, gente. Fica perfeito, ó. Então, é uma peça que vai ficar maravilhoso, ó. Deixa eu só colocar aqui pra vocês verem. Olha o look lindo que vai ficar, tá vendo, ó? Top demais. Ele é um blazer de neoprene, tá, gente? O tecido dele é um neoprene mais encorpado, ó. Eu achei muito bonita a cor da estampa do animal print, tá vendo? É uma cor bem real mesmo. Se você usa um tamanho M, ele tem um comprimento muito top, ó. Maravilhoso essa peça. Tem elastano, uma peça pra você trabalhar, pra você sair. Fica lindo, gente. Ele é a nossa peça número 10. Ele vai de 92 a 99 de busto. Ele tá 49 reais. Esse blazer lindíssimo. A cara da elegância. Pra vocês arrasarem aí no look de vocês, tá bom? Então, se você gostou, já me envia lá pra você não perder. Vamos agora pra nossa peça número 11 de hoje. Gente, a peça número 11 de hoje é uma blusa também muito linda. Eu amei a combinação das cores dela. Amei o detalhe que ela tem aqui embaixo também, que eu já vou mostrar pra vocês. Olha que linda, gente. Tá vendo? Olha, tem esse fundinho claro. Aí, ela vem toda listradinha. Aí, ela é transpassada aqui, ó. E ela tem esse detalhe lindo aqui, ó, no cantinho dela. Tá vendo, ó? Com esse botãozinho aqui. E tem essa fivelinha aqui toda trabalhada. Manguinha mais alongada também. Tem elastano, tá? É uma peça que tem caimento. Vai ficar lindo pra usar com uma calça jeans também. Uma saia jeans, né? É uma calça de alfaiataria. Então, você consegue usar de várias formas. Essa peça maravilhosa, gente. A cara da elegância. Ela é a nossa peça número 11. Ela vai de 110 a 116 de busto. E ela tá 40 reais, gente. Essa blusa maravilhosa. Perfeita. A cara da elegância pra vocês arrasarem por onde vocês forem, tá bom? Vamos agora pra nossa peça número 12 de hoje. Gente, a peça número 12 de hoje é uma camisa de uma cor que eu amo. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês vão entender o que eu tô falando. É esse tom de amarelo maravilhoso, que é um amarelo ocre, né? Ele traz essa elegância, né? Pro look. Fica lindo, gente. Olha com preto como fica maravilhoso. Com branco, com marrom também. Fica muito bonito. Então, é uma camisa que você consegue fazer várias combinações. Ela é uma camisa da Cortelli, tá, gente? Uma peça maravilhosa. Uma marca topíssima. É da Renner, né? Ela tem esses dois bolsinhos aqui também, ó. Super lindo. Tem também, gente, o martingale, que você pode usar ela dobradinha. Os botões são todos de Madri Pérola. Tá vendo, ó? Todos de Madri Pérola. É uma camisa super elegante. Pra você usar com jeans também, ficar lindo. Dá pra fazer vários looks com saia. Ela é a nossa peça número 12. Ela vai de 106 a 109 de busto. E ela tá, gente, 40 reais. Essa camisa da Cortelli. Uma marca topíssima. É uma peça pra vocês terem pra vida também, tá? De verdade. Muito, muito linda mesmo. Pode usar camanguinha longa também, ó. Do jeito que tá aqui. Então, se você gostou, já me envia lá pra você não perder. Vamos agora pra nossa peça número 13 de hoje. Gente, a peça número 13 de hoje é um vestido maravilhoso de lindo. Eu fiquei apaixonada por esse modelo. Tanto pelo modelo, como pela cor, gente. Olha a cor desse vestido que tudo. Um tecido gostoso, levinho. Ele tem a alça mais larguinha que você consegue usar com sutiã tranquilamente, tá? Aí, aqui, gente, ó. É um detalhe que vai ficar em cima do ombro. Ele tem a manguinha aqui. Como você pode ver, você coloca o braço. Aí, esse recorte vai ficar aqui em cima do ombro, tá vendo? E olha que linda a cor dele, gente. Ele tem esses botõezinhos aqui, ó. É uma peça nova, tá, gente? É uma peça nova. Lindíssimo. Faz parte das peças novas que a gente traz aqui pra vocês. Tem cordãozinho aqui também que você pode regular aí da forma que você preferir. Olha que lindo, gente. Maravilhoso. Pra usar com uma rasteirinha agora no calor, né? Dá pra usar com um tenizinho também. Então, você consegue fazer vários looks lindíssimos com ele. Ele é a nossa peça número 13. Ele vai de 110 a 116 de busto. De cintura de 95 a 102. Quadril 115 a 122. Comprimento 104. E ele tá 59 reais. Esse vestido maravilhoso. A cara da elegância. Pra vocês arrasarem aí no look de vocês. Então, se você gostou, já me via lá pra você não perder. Vamos agora pra nossa peça número 14 de hoje. Gente, a peça número 14 de hoje é uma peça também que é a cara da elegância. É uma saia maravilhosa. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha a perfeição dessa saia, gente. Eu amei a cor dela. Ela é um tonzinho de verde petróleo, azul petróleo, né? É aquela cor lindíssima. Aqui, ela tá um pouquinho mais escura, mas ela é um pouquinho mais clara, tá? A cor dela, gente. Olha que linda. Ela tem essa fenda aqui na parte de trás. E ela vem com esse cintinho. Com cintinho não, gente. Com esse passante aqui, que você pode pôr um cintinho fininho. Vai ficar super linda, super elegante. É uma marca topíssima também, tá vendo? Ela tem, gente, o tecido dela é aquele ponto Roma, sabe? É um tecido muito bom mesmo. Que geralmente tem muitos blazers desse tecido vestido. É um ponto Roma, tá? É maravilhoso. Ela é uma saia midi, tá, gente? Comprimento midi. Lindíssima. A cara da elegância, essa saia. Ela é a nossa peça número 14. Ela vai de 94 a 98 de cintura. De quadril de 108 a 113. Comprimento 75. E ela tá 46 reais. Essa saia maravilhosa. Gente, vocês não tem noção do tecido maravilhoso. Ela é muito linda. Dá pra usar com camisa, um salto. Dá pra usar com uma sandália e também vai ficar perfeito. Então, se você gostou, não perde. Porque vale muito, muito a pena. Vamos agora pra nossa peça número 15 de hoje. Gente, a peça número 15 de hoje é essa blusa. Lindíssima. Maravilhosa. Da Marfino também, ó. Tá vendo, ó? Da Marfino. Ela tem essa estampa aqui muito linda, que eu amei. Porque ela tem esse fundo de marrom. E aí, tem também esses detalhes aqui em branco, ó. Tá vendo? Como você pode ver. É uma peça maravilhosa. O tecido dela, gente, é muito gostoso, ó. Tem um tecido gostoso leve, sabe? O tecido parece uma linha, gente. O tecido dela, tá vendo? Parece uma linha bem levinha mesmo. É uma blusa maravilhosa, né, gente? Quem usa Marfino sabe a qualidade. É uma peça da Renner maravilhosa. A cara da elegância também. Ela vai vestir um tamanho GG, tá? Ela é a nossa peça número... É 15, gente. Peça número 15. Ela vai de 110 a 116 de busto. E ela tá 36 reais. Essa blusa da Marfino, tá? Maravilhosa. A cara da elegância pra vocês arrasarem no look de vocês. Vamos agora pra nossa peça número 16 de hoje. Gente, a peça número 16 de hoje é uma calça jeans maravilhosa. Que não pode faltar também aqui nos nossos garimpos. É uma calça jeans que eu amei, gente. Eu gostei do modelo. Achei super diferente o modelo. Gostei da lavagem também. Os detalhes que ela tem na calça. E a marca, tá, gente? A marca dela é uma marca maravilhosa. Que eu sei que vocês conhecem. É da marca Pitbull, tá vendo? Ela tem até esse detalhinho aqui em preto, ó. Da marca. Aí ela vem com esses brilhinhos por toda a calça. Por toda a calça desse lado. E desse lado também, ó. Por toda a calça. Tem bolsinho, tá, gente? Funcional dos dois lados. Vem com esse cordão ajustável. Lindíssimo também com as ponteiras. E ela tem, gente, esse... O nome da Pitbull aqui também, tá vendo? Aqui atrás, ó. Tem elástico. Bolsinho com funcional, tá? Elástico na cintura. Tem punho também, gente. Aqui, ó. Na parte de baixo da barra dela. E ela tem como se fosse um shortinho por dentro, sabe, gente? Ó, tá vendo, ó. Ela tem como se fosse um shortinho. Na verdade, não é um shortinho. Como se fosse uma calcinha mesmo, assim, por dentro. Na hora de vestir, tá? Então, é uma peça bem bacana. Tem elastano, ó. Tá vendo? Ela tem elastano. Maravilhosa essa calça, gente. Da marca Pitbull, tá? Ela é a nossa peça número 16. Ela vai de 92 a 98 de cintura. De quadril de 110 a 117. Comprimento 98. E ela tá 69 reais. Essa calça maravilhosa da marca Pitbull, tá? Vocês sabem que é uma marquinha aí que é bem carinha, né? Então, é uma oportunidade aí pra vocês. Vamos agora pra nossa peça número 17 de hoje. Gente, a peça número 17 de hoje é um blazer. Que eu também fiquei apaixonada por ele, de verdade. Começando pela cor dele. Olha a lindeza dessa peça. Ai, que lindo. Sério, eu sou apaixonada por laranja. Eu gosto bastante de laranja também, né? E ele é um laranja quase terracota, ó. Olha os botões, gente. Vou chegar bem pertinho pra vocês verem os botões dele. Tá vendo, ó? Olha que lindo. Ele é suede, tá? O tecido dele é um suede, ó. Dessa marquinha aqui. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Ele não é forrado. Então, você consegue usar aí com pouco frio também, né? Ele é muito, muito top mesmo, gente. É uma peça lindíssima. A cara da elegância esse blazer. Top, top mesmo. Uma peça pra vocês arrasarem aí por onde vocês forem. Dá pra usar ele fechadinho. Dá pra usar ele aberto também. Então, você escolhe aí da forma que você prefere usar, tá? Ó, muito lindo, gente. Essa peça é muito elegante mesmo. Topíssimo. Ele é a nossa peça número 17. Ele vai de 111 a 116 de busto. E ele tá 59 reais. Esse blazer lindíssimo. A cara da riqueza. Então, se é sua numeração, já me envia lá pra você não perder essa peça maravilhosa. Super mega elegante, tá bom? Maravilhindas, vamos agora pra nossa peça número 18 de hoje. Gente, a peça número 18 de hoje também é uma peça que eu fiquei muito feliz de encontrar. É uma peça maravilhosa. De verdade, gente. Vocês não têm noção do tecido gostoso que é essa blusa. De uma marca que eu amo trazer pra vocês, que é da Cotton Colors, tá? Cotton Colors. E olha esse detalhe, gente. Ela parece uma lãzinha, sabe? Assim, o tecido dela é muito gostoso mesmo, ó. Essa estampa super elegante, igual a linha V. Manguinha longa. Pra você que gosta aí de uma blusa mais compridinha, pra usar com uma legging, pra usar com uma calça de montaria. Ou até uma calça jeans mais justinha mesmo, né? Vai ficar perfeita também, gente. É muito elegante essa blusa. Você pode até jogar um blazer por cima se tiver mais friozinho, né? Tem a etiquetinha aqui da marca também, ó. Perfeita essa blusa, gente. Maravilhosa. Linda, linda, linda. Ela é a nossa peça número 18. Ela vai de 112 a 118 de busto. E ela tá 46 reais, gente. Essa blusa maravilhosa. Dessa marca topíssima aqui, ó. Pra vocês arrasarem. Ela tem essa abertura aqui também, ó. Então, uma peça aí pra vocês terem pra vida, tá? A qualidade, assim, é top demais. Maravilhindas, vamos agora pra nossa peça número 19 de hoje. A peça número 19 de hoje é uma peça... É um tricô, né, gente? Lindíssimo. Nessa cor off-white, que eu fiquei apaixonada por ela. Aquela cor coringa que a gente consegue usar com tudo. É um tricôzinho diferenciado, tá, gente? Ele é todo cheio de pelinho, tá vendo, ó? Aqueles pelinhos bem gostoso, macio. É uma peça muito, muito macia, gente. Muito gostosa de usar mesmo. Acredito que seja uma peça importada, tá, ó? Linda, 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 gente. É uma peça perfeita. Lindíssima. A cara da elegância. Dá pra usar sozinha. Dá pra usar também com uma outra... Um blazer por cima, né? Uma calça jeans vai ficar linda também. Uma calça de alfaiataria. É um tricô bem gostosinho, tá, gente? Às vezes tá aquele dia mais friozinho também. A gente quer uma peça básica pra usar. Então, é uma peça que vale muito, muito a pena. Se você usa um tamanho M, ó... Perfeito. Lindo, lindo, lindo. Ele é a nossa peça número 19. Ele vai de 92 a 97 de busto. E ele tá 46 reais. Essa perfeição desse tricô, tá, gente? Uma peça que vale muito, muito a pena. Muito elegante mesmo, ó. Top demais. Vamos agora pra nossa peça número 20 de hoje. Gente, a peça número 20 de hoje é um shorts lindíssimo. É um shorts da Zara, tá, gente? Ó, você que ama a Zara aí, né? É uma peça muito, muito linda. Diferenciada. É um PB, né, gente? Um preto e branco. Um clássico. Maravilhoso. Vai vestir um tamanho M, tá? Aqui parece ser bolsinho, mas não é não, tá, gente? É um tecido bem gostoso. Ele tem esse detalhe aqui, essa abertura de fenda, né? Aqui na lateral. Tem também aqui esse detalhe super lindo. Um recorte bem bonito. Zíper, né? Que facilita aí na hora de vestir. E ele vai vestir aí um tamanho M, tá, gente? Ó. Maravilhoso esse shorts da Zara. Aqui fala um tamanho G, mas ele vai vestir melhor aí um tamanho M. Lindo, lindo, lindo. Não é uma peça curta, tá, gente? Ele fica aí na altura do meia coxa. Então, uma peça bem bacana pra usar com tenizinho, né? Uma blusa básica, uma t-shirt. Fica maravilhoso também. Ele é a nossa peça número 20, tá, gente? Peça número 20. Ele vai de 84 a 95 de cintura. De quadril de 100 a 103. E ele tá 36 reais. Esses shorts da Zara, tá? Maravilhoso. Pra vocês arrasarem aí no look de vocês, tá? Vamos agora pra nossa peça número 21 de hoje. Gente, a peça número 21 de hoje é um vestido lindíssimo. Um vestido longo, que eu também fiquei apaixonada por esse vestido, gente. Sério. Deixa eu tentar mostrar aí todinho pra vocês. É um vestido estilo bata, aquele vestido pra usar mais soltinho mesmo, mas ele tem esse drapeado, né? Que dá esse caimento pra peça. Tá vendo, gente? Olha que lindo que é esse vestido. Um vestido longo maravilhoso. Lindíssimo. Um tecido muito, muito top. Um tecido muito gostoso mesmo. Ele tem essa amarração aqui, ó. Que você pode ajustar aí da forma que você preferir. Tem um decote aqui nas costas, mas não é um decote aprofundado, não, tá? Ele tem também como se fosse um topzinho, que ajusta na hora que você... Como se fosse um top mesmo, sabe? Você veste ele, encaixa aqui no seio. Fica perfeito, tá, gente? Então, uma peça, assim, muito top. Bem gostosa pra usar nesse calorzão. Mais soltinho ao corpo, ó. Uma perfeição esse vestido. Lindíssimo. Pra usar com uma rasteirinha super elegante também. A cor linda, né? Ele é a nossa peça número 21. Ele vai de 110 a 116 de busto. De cintura de 95 a 102. De quadril de 112 a 122. Comprimento 146. E ele tá 59 reais. Essa perfeição. Esse vestido maravilhoso. A cara da elegância. Então, se você gostou, já me envia lá pra você não perder, tá bom? Vamos agora pra nossa peça número 22 de hoje. Gente, a peça número 22 de hoje é uma blusa também maravilhosa de linda. Sério, eu fiquei apaixonada por essa peça. Eu gosto dessas peças diferenciadas. Eu acho muito elegante. Quando tem um detalhe... É uma peça básica, mas ao mesmo tempo, ela tem um detalhe lindo que chama atenção, né? E essa blusa, gente, eu fiquei encantada por esses botões que ela tem aqui. A combinação das cores também, né? Esses botõezinhos aqui, lindíssimo. Na hora que veste, fica uma perfeição. E ela tem esse recorte também, tá vendo, ó? Um recorte muito lindo na parte da frente dela. Então, uma peça maravilhosa, gente. Muito top mesmo. Tem também aqui a plaquinha da marca na cor prata. É da loja 18, tá? Essa marca faz umas peças lindíssimas. Tamanho GG. A cara da elegância dessa blusa, gente. Sério. Apaixonada por ela. Maravilhosa. Ela é a nossa peça número 22. Ela vai de 110 a 116 de busto. E ela tá 46 reais. Essa perfeição, tá, gente? É uma peça, ó... Pra vocês terem pra vida também. Dá pra usar com uma calça branca. Vai ficar lindo. Uma saia também. Uma calça jeans. Alfaiataria. Uma perfeição pra vocês arrasarem, tá bom? Vamos agora pra nossa peça número 23 de hoje. Gente, a peça número 23 de hoje, de verdade, assim... É uma peça que eu também apaixonei por ela. Sério, apaixonei mesmo. Eu vou tentar mostrar. Porque no cabide a gente não consegue mostrar direito, gente. Mas é uma peça muito, muito linda. Começando pela cor dela, gente. A cor dela. Olha a perfeição dessa cor. Esse tonzinho de nude maravilhoso. E aí, ela vem com essa estampa lindíssima de pássaros. Olha que lindo, gente. Esse pássarinho. Que coisa mais fofa do mundo. E aí, ela tem elastecs aqui na manga também. O tecido, gente. É um tecido gostoso, sabe? Leve e gostoso. Um tecido de qualidade mesmo. É muito top essa blusa. Ela lembra aquelas blusas camponesas, né? Aquelas blusas antigas, camponesas. Linda, gente. Ela tem também esse ajuste aqui, ó. Na parte da frente. Que aí você pode regular da forma que você preferir. Tem as ponteirinhas também. Sério, gente. Encantada por essa peça. Zíper. Aqui na parte de trás, ó. Tá vendo? Ela tem esse zíper. E ela tem a plaquinha da marca aqui, gente. Que é toda frida, tá? Da marca toda frida. Vocês podem pesquisar essa marca. É uma marca bem carinha, gente. Sério. Essa blusa aqui, usada num site. Ela tá na faixa de 156 reais. Usada num site aí que eu vi. Então, é uma oportunidade pra vocês, tá? Eu vou até deixar uma foto aqui no cantinho que eu encontrei. Só pra vocês terem uma noção de como ela fica. Na etiqueta, fala que ela é um tamanho G. GG. Mas ela vai vestir melhor aí, gente. Um tamanho G, tá? O tamanho G aí ela vai vestir melhor. Linda, tá, gente? Ela é forrada. Ela tem essa parte aqui, ó. Que tem fogo. Tá vendo, ó? Top demais. A cara da elegância, essa blusa. Apaixonada por ela. Muito linda. Ela é a nossa peça número 23. Ela vai de 103 a 109 de busto, gente. Ela tá 59 reais. Essa blusa maravilhosa. Da marca toda frida. É uma peça pra você ter pra vida, tá, gente? De verdade. De alta qualidade, maravilhosa e muito, muito elegante também. Ó. Se você gostou, já me envia lá pra você não perder. Vamos agora pra nossa peça número 24 de hoje. Gente, a peça número 24 de hoje é uma calça jeans. Que também não pode faltar aqui de forma alguma. É um jeans black. Aquele jeans coringaço mesmo. Que a gente usa muito, muito, muito. Consegue fazer vários looks, multiplicar os looks, né? Com essa peça. Então, é uma peça muito coringa mesmo. Que vale muito a pena. Da marca Dardac, tá, gente? Dardac jeans. É uma marca muito top de jeans. É, que fazem uns jeans de alta qualidade, né? Bolsinho funcional, ó. Ela vem com esse botão preto aqui, gente. Com essa pedrinha de strass aqui no botão. Tá vendo? É um botão resinado. Com a pedrinha de strass. Ó, ela tem o corte mais retinho, tá, gente? Ó, não chega a ser uma skinny, não. E ela tem também esse trabalhado aqui, ó. Tá vendo, ó? No bolso dela. Essas pedrinhas aqui no bolso, gente. Ó, muito linda mesmo. Tá vendo? Incrível essa peça. Lindíssima. A cara da elegância. Bolsinho funcional. Tem a plaquinha com a etiqueta também, ó. Dardac, tá? Tem elastano. Aqui fala que ela vai vestir um tamanho 48, gente. Na etiqueta, tá? Vou passar a medida dela pra vocês. Ela é a nossa peça número 24. Ela vai de 95 a 99 de cintura. De quadril de 110 a 115. Comprimento 102. E ela tá 59 reais. Essa calça da Dardac Jeans, tá, gente? Uma marca topíssima de jeans. Lindíssimos os detalhes dela, ó. Um black jeans super coringa. Pra vocês multiplicarem os looks de vocês. Tá bom? Vamos agora pra nossa peça número 25 de hoje. Gente, tá muito estranho essa sombra aqui atrás. Eu vou pra cá, vou pra lá e continuo vendo essa sombra aqui atrás. Mas tá bom, gente. O importante é que tá dando pra vocês verem aqui as peças direitinho. Então, isso que importa, né? Vamos agora pra nossa peça número 25 de hoje. Gente, a peça número 25 de hoje é um chale. Vou até tirar daqui do cabide, que eu acho que fica melhor pra vocês verem o detalhe dele. É um chale, gente, lindíssimo, ó. Tá vendo? Uma peça maravilhosa. Às vezes você quer sair à noite, né? Vai pra um jantar. E aí tá aquele tempinho mais friozinho. E você não quer colocar uma blusa. Você joga um chale, ó, nas costas. Vai ficar super lindo, super elegante. Uma peça maravilhosa. Tá vendo, gente? Olha que lindo. E aí ele parece um tricôzinho. Acho que é um tricôzinho mesmo, tá vendo, ó? Aí ele tem todos esses detalhes, ó. Uma peça bem bonita mesmo. E o legal da cor é que você consegue combinar com várias cores. Porque a cor dele é bem neutra, né, ó. Um chale bem neutro mesmo. Muito lindo, ó. Pra vocês arrasarem aí no look de vocês, tá bom? Ele é a nossa peça número 25 e ele tá R$29,00. Esse chale lindíssimo, nesse tom maravilhoso. Pra vocês arrasarem. Então, se você gostou, já me envia lá, tá bom? Pra gente fazer a sua reserva. Vamos agora pra nossa peça número 26 de hoje. Gente, a peça número 26 de hoje é uma peça maravilhosa. De uma cor super neutra e muito coringa mesmo, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Apaixonada por essa blusa também, gente. Vocês não têm noção do tecido, da qualidade que é esse tecido. E do detalhe lindíssimo que ela tem aqui na manga, ó. Essa renda maravilhosa, tá vendo? Cheguei até mais pertinho pra vocês verem. É que na luz ela fica estourando, gente. Mas você que garimpar, quando eu tiver com ela em mãos aí, ó. Vai ver a perfeição que é o trabalhado dessa renda, gente. Sério. É muito linda. Eu fico imaginando quando vestir, né? Quando tiver no braço mesmo. Olha que lindo, gente. Perfeita, perfeita. Ela tem esse decote com essa fita transpassada que traz uma elegância pra peça também. O tecido dela é poliamida com elastano, tá, gente? Então, assim, é maravilhoso. Um tecido topíssimo. Ela é mais alongada. Pra você que gosta de uma blusa mais alongada. Vale muito, muito a pena mesmo. Super elegante. Atemporal. Que você pode combinar com várias cores na parte de baixo, tá? Então, vale muito, muito a pena mesmo. Ela é a nossa peça número 26. Ela vai de 116 a 122 de busto. E ela tá 46 reais. Essa perfeição, tá, gente? A cara da elegância. Muito, muito linda mesmo. Pra vocês arrasarem aí no look de vocês. Maravilindas. Vamos agora pra nossa peça número 27 de hoje. A peça número 27 de hoje é uma calça lindíssima. Vou chegar bem de pertinho pra vocês verem a estampa dela. Que lindo. Esse tom de verde com branco. É aquela calça gostosa pra gente usar no calorzão mesmo. Super levinha. Bolsinho funcional dos dois lados. Ela tem o cordão ajustável também, tá vendo, ó? Olha que lindo esse cordão, gente. Pra vocês ajustarem aí conforme o corpo de vocês. Vai ficar lindo pra usar com um tênizinho também. Uma rasteira, uma sapatilha, uma camisa branca, uma t-shirt. Então, é uma peça que vocês conseguem usar de várias formas. Cintura alta, tá, gente? É uma peça nova. Faz parte das peças novas que a gente traz pra vocês. Viscose o tecido dela, tá? É um viscolinho, na verdade, o tecido dela, tá, gente? Ó, um viscolinho maravilhoso. Super elegante. Bem fresquinha. Cintura alta. Aquela calça pra gente ficar bem vestido o dia todo. E muito confortável também. Ela é a nossa peça número 27. Ela vai de 89 a 98 de cintura. De quadril de 104 a 108. Comprimento 104. E ela tá 46 reais. Essa calça maravilhosa. A cara da elegância é uma peça nova, tá, gente? Pra vocês arrasarem no look de vocês. Vamos agora pra nossa peça número 28 de hoje. Gente, a peça número 28 de hoje é um macacão lindo, coringa. Aquele macacão top, gente, de verdade. Esse macacão, vocês não têm noção, gente, do quanto ele é lindo, do quanto o tecido dele é top. É um tecido encorpado, tá? É um tecido canelado. É um macacão pantacur. Como você pode ver aqui, ó. Aquela peça elegante, atemporal, pra gente ir pra vários lugares. Olha como ele tá perfeito, gente, esse macacão. Tá vendo, ó? Aqui é um pelinho que tem aqui. Ele tá perfeito, gente. Sério, ele é muito, muito lindo mesmo. Ele tem ajuste que você pode regular, tá? Ele é dessa marca aqui da Clock House, tá, gente? Que é da C&A. Lindo, lindo, lindo demais, ó. Incrível. Uma peça pra você usar com um tênizinho. Você pode usar com uma t-shirt, uma baby look mais justinha. Jogar ele por cima também fica perfeito. Ele vai vestir um tamanho 40 e um tamanho 42, tá, gente? Porque ele estica, tem bastante elastano. Então, é uma perfeição esse macacão, sério. Ele fica lindo no corpo. Vale muito, muito a pena. Ele é a nossa peça número 28. Ele vai de 98 a 103 de busto. De cintura de 90 a 98. De quadril de 102 a 108. Comprimento 134. E ele tá 49 reais. Esse macacão, gente, lindíssimo. Olha o tecido dele, tá vendo, ó? Todo canelado, perfeito. Então, se você gostou, já me envia lá pra você não perder. Vamos agora pra nossa peça número 29 de hoje. Gente, a peça número 29 de hoje é uma blusa também maravilhosa. A cara da elegância. Sério, gente, eu fiquei apaixonada por essa peça. Tanto pela cor, é um PB, né, gente? Um preto e branco lindíssimo, clássico. É dessa marca aqui, ó. Uma marca maravilhosa. Olha a combinação das cores dela, gente. A perfeição que é essa blusa, tá vendo, ó? É um tecido, acredito que seja um poliamida, gente. O tecido dela, porque é aquele tecido geladinho gostoso, sabe? E o que eu mais gostei dela, fiquei apaixonada, gente, é a manga dela. Olha que linda. Manguinha flare. E aí, ela tem esses botõezinhos aqui na manga, ó. Lindíssimo esses botões. Todo personalizado com o nome da marca, tá? Então, imagina na hora que você vestir no braço, como vai ficar lindo esses detalhes, gente. É uma perfeição. E essa peça aqui, gente, é uma peça pra você ter pra vida, tá? Tem nas duas mangas, tá, gente, ó? Nas duas mangas, os botõezinhos. Então, você pode usar por dentro da calça. Olha como fica lindo. Por dentro da calça. Você pode usar por fora da saia também. Se usar com uma saia, vai ficar perfeita. Tem bastante elastano, tá, gente? É uma peça maravilhosa mesmo. Ela é a nossa peça número 29. Ela vai de 98 a 102 de busto. E ela tá 40 reais, essa perfeição, gente. Linda, linda, linda. A cara da elegância, ó. Sério. Se você gostou, já me envia lá pra você não perder essa peça maravilhosa, de verdade. Maravilindas, vamos agora pra nossa peça número 30 de hoje. A peça número 30 de hoje é um vestido lindíssimo. Faz parte das peças novas que a gente traz aqui pra vocês. É um chemise, tá, gente, ó? Esse chemise lindíssimo. A cara da elegância, como você pode ver aí, ó. Eu amo trazer chemise pra vocês, gente. Porque eu acho super elegante. Eu sei que vocês gostam muito também, né? E esse chemise aqui, ele tá incrível, tá, gente? Lindo, lindo, lindo. É dessa marca aqui. Essa cor lindíssima que vai usar muito, muito agora nessa estação também. Tem botãozinho também aqui, ó. Na manguinha dele. É uma manga mais alongada. Tem os botões lindíssimos, combinando também, né? Com a cor do vestido. Então, é uma peça que dá pra vocês usarem de várias formas. Vocês podem usar com um tênizinho. Pode usar com uma sandália, uma sapatilha. Lindo, gente. Maravilhoso. A cara da elegância. Pra vocês arrasarem aí por onde vocês forem, tá? Top demais. Se quiser deixar mais abertinho aqui o último botão também, tá? Da forma que você preferir. Ele é a nossa peça número 30. Ele vai de 114 a 120 de busto. De cintura de 98 a 103. Quadril 114 a 120. Cumprimento 104. E ele tá, gente, 79 reais. Esse chemise maravilhoso. É uma peça nova, tá, gente? Faz parte das peças novas que a gente traz aqui pra vocês, ó. Lindo, lindo, lindo. A cara da elegância. Maravilhinhas no meu coração. Desejo muito que vocês tenham gostado, tá? De todas as peças que a gente trouxe aqui pra vocês. Foi separada aí com muito carinho durante essa semana aí. Que a gente ficou um pouquinho sumidinha. A gente tava garimpando aí pra vocês. Essas peças maravilhosas. Pra vocês arrasarem aí de verdade nos looks de vocês. No dia a dia, né? São peças pra vocês já combinar com outras peças que vocês têm no armário de vocês também. Tá bom? Deixa aqui pra eu saber o que vocês acharam. O que vocês querem tá vendo por aqui também, pra que a gente possa atender aí a necessidade de cada um de vocês. E se você é novo, chegou aqui no canal, pela primeira vez, gostou das nossas peças, quer ver mais peças como essa? É muito importante você se inscrever no nosso canal. E principalmente, ativar o sininho de notificação. Dessa forma, o YouTube vai te avisar todas as vezes que a gente for ter vídeo. Ele te avisa com antecedência. Que aí você já chega no comecinho do vídeo, tá? Pra não perder nenhuma das peças maravilhosas que a gente sempre traz aqui pra vocês, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pela presença de cada uma de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chama lá no WhatsApp que a gente vai se falando, tá bom? E que Deus abençoe grandiosamente essa semana, né? Que a gente já tá aí no meio da semana, mas que seja uma semana aí de muita paz, de muita saúde, de muita alegria, prosperidade. Que Deus abençoe cada uma de vocês em todas as áreas da vida de vocês, tá bom? Um beijo no coração, um abraço bem, bem apertado. Muito obrigada, gratidão pela presença de cada uma de vocês. Fiquem com Deus, maravilindas, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!